E aí galera, beleza? Estou aqui para esse vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando o top 3 melhores servidores aqui para o Minecraft PE. Fica nesse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tem 3 servidores muito tops te esperando nesse vídeo aqui, bora lá galera! Então pessoal, o primeiro servidor aqui que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, é o Mineville, beleza? Eu nunca trouxe ele no canal, ele é parceiro aí do Minecraft, ele sempre aparece aqui em cima, então não vai precisar colocar nenhum IP, nenhuma porta, porque ele já está aqui junto com esses outros aqui do Minecraft mesmo, beleza? Então vamos entrar dentro do servidor, mas antes eu quero avisar para vocês rapidinho, para você que gosta do Meet, eu vou começar a fazer lives lá no site roxo, beleza? Eu não vou falar o nome porque o YouTube não gosta muito, enfim, vai estar o link aí no primeiro comentário fixado para vocês poderem assistir as minhas lives, as lives do Meet lá no site roxo, beleza? Já clica lá, beleza? Para você poder estar apoiando e agora vamos entrar aqui dentro da Mineville para a gente ver esse primeiro servidor da lista. É bom que vocês não vão precisar aí estar colocando nenhum IP, nenhuma porta, certo? Vamos lá! Lembrando que se precisar de IP, se precisar de porta, eu vou falar ao decorrer do vídeo, então assiste aí o vídeo inteiro para você conseguir saber, certo? Então como é que funciona esse daqui? Ele é um pouco diferenciado, ok? Aqui a gente tem um minigame, a gente já entra aqui dentro do Mineville, que na verdade é um minigame, beleza? Que seria aqui um minigame onde você tem uma cidade, galera, você está numa cidade aqui, bem legal, então eu não sei muito bem como que funciona isso daqui, ó, mas vamos ver, ó, tem uns minigames aqui, ó, se você clicar nos minigames, não tem só esse, beleza? Tem outros aqui também, então vamos clicar aqui, ó, tem esse High School Roleplay, beleza? Eu acredito que seja um minigame na escola, né? Eu vi ali também que tem o Skyblock, então para vocês que gostam de Skyblock, eu sei que tem uma galera aí que gosta de Skyblock, Também tem a Skyblock para vocês, tem diversos outros, beleza? Um server aí mais tradicional, né? Tem Skywards também Só não sei aonde que eu achei Skywards, véi, da outra vez que eu entrei aqui Aqui a gente tem o Roleplay, né? Do High School, que é basicamente a escola, né? É um minigame de escola, olha que da hora, galera, bem top Ele tem o sistema de pets e de kits, essas coisas tudo aí deve ter também aqui nesse server aqui também, certo? Quero voltar, como é que eu faço para voltar? Ah tá, galera, aqui ó, tem várias aulas, olha que da hora, mano, aqui nesse minigame aqui de High School, né? Bem top, bem top Mas eu queria meio que voltar lá para o lobby para mostrar para vocês os outros minigames que tem aqui Então voltando aqui para o lobby, né? Principal aqui do Mineville, onde a gente já estava Para mostrar os outros minigames eu vou mostrar para vocês, ó, tem como vir aqui também Vocês viram que tem como vir aqui pela bússola, né? Também tem como vir aqui pelo MPVP minigame, você clica aqui, ó Tu já vai ser teleportado para um lugar onde vai ter diversos minigames para você escolher, certo? Eu tive que esperar um pouco aqui, mas carregou o mapa, certo? Nossa, eu vim parar aqui num lugar... Eita, poxa! Ah, é ali em cima Nossa, galera, eu vim parar aqui num lugar... Nada, viu? Ixi, as ideias Pera aí, pera aí, como é que eu volto ali em cima? Para essa escada aqui Bom, ali em cima a gente vai ter diversos minigames, beleza? Se eu não me engano tem o Sky Wars mesmo Deixa eu ver aqui, ó, vamos subir aqui Ó, chegamos, chegamos E aqui vão ter vários minigames, beleza? Então, vamos ver aqui, ó Aqui a gente tem o próprio Sky... Skyblock, para vocês que gostam de Skyblock O High School Holy Play, que a gente estava naquela hora Tem o Prison, beleza? O Oden Wars, esse daqui eu não conheço, mas deve ser da hora, sei lá É uma mistura de Sky Wars com dinheiro, money, não sei, galera Tem o Build Battle, gosto bastante de Build Battle Ah, tem o Tower... Tower Wars, beleza? Não sei o que que é também Survival Games, tradicional, né? Sky Wars, TNT Run também é da hora Ah, Dungeon Simulator e o Block Hunt, beleza? Esses aqui são os minigames desse server Se você vier lá no MPVP Minigames Tem como acessar por aqui também, ó Vem na bússola e vem aqui, onde tá escrito... Ah, aqui não vai aparecer Mas, tipo, aparece em PVP Minigames Você clica, você vem pra esse lobby aqui E aí dá pra jogar todos esses minigames Agora bora pro próximo desse vídeo O próximo server daqui do nosso vídeo É esse daqui, galera O Galaxite, beleza? Não sei se é assim que fala Tá com uma conexão baixa aqui comigo Mas deve ser a minha internet Inclusive tá chovendo hoje, né? Não sei pra que eu contei isso daí desnecessário Mas vamos entrar aqui dentro pra gente ver Esse minigame Já vou avisando pra vocês... Minigame não, né? Server Já vou avisando pra vocês que esse server aqui Ele é um pouquinho diferente Ele não tem aqueles minigames tradicionais Que a gente tá acostumado Que vocês viram aí no outro Ele tem uns minigames mais loucões, véi Mais doidões aí Vou mostrar pra vocês Ó, a primeira coisa que eu gosto muito desse server É o mapa, véi Muito da hora É tudo em 3D aqui, ó Como vocês estão percebendo Tem um baita de um X aqui, ó Isso é louco, mano Os servers estão avançando demais aqui E você meio que troca de skin Antes de você entrar aqui dentro do server Você não pode entrar com esse skin, não, véi Você tem que escolher uma skin Eu escolhi essa aqui E aí, mano Aqui dentro Olha aí Olha que da hora, galera Tem tipo uma lancha ali Tem umas skins muito louca Aqui tem a Season, ó Season Bem da hora Ali do outro lado também tem o Shopping Tudo em 3D, véi, ó Tudo escrito em 3D O Shopping lá, ó Que da hora E aí os minigames Tem esses três, galera Eu acho que são esses três aqui, ó A gente tem esse aqui Que é o próprio Hunt Eu não sei pra que Ó, eu nunca joguei nesse servidor aqui Mas eu achei muito da hora De trazer nesse vídeo Porque é uma proposta diferente, saca? Não é aqueles mesmos minigames Que sempre tem todos os servers, beleza? É algo diferente, ó Tem esse Planets aqui também Pode ser inovador aí também Eu acho que é, né? Tem o Toy Box Então assim Tem esses três aqui E são todos na temática aí de espaço, né? Planets e tal Bem da hora Aí eu vou pegar aqui a bússola Pra ver se tem mais algum Não, ó Tem esses três aqui mesmo E cada um deles Se você chegar aqui perto, ó Dá pra escolher se você quer jogar em time ou não Ó, aqui, ó Você pode jogar solo Você pode jogar em dupla Squad, né? Quatro pessoas Então Esse aqui foi o segundo servidor, beleza? Vocês podem estar testando aí Pra vocês verem Se vocês gostam desses Deses estilos de minigame É... Diferenciados aí E agora bora pro último E não menos importante Servidor dessa lista Pois ele é uma surpresa É algo diferente Que eu acho que vocês vão curtir bastante Bora lá Como último servidor dessa lista Eu vos apresento O servidor Meetplayers O meu servidor, galera Vamos entrar nele aqui Só vou mostrar aqui, ó Pra vocês, ó Quiserem pausar o vídeo Tirar uma print Ou sei lá Mano É... Escrever em algum lugar Escrever no seu bloco de notas aí, ó O endereço é Meetplayers10.aternos.me E aquela ali é a porta, beleza? Vamos jogar nele aqui, galera Porque eu quero mostrar pra vocês Que oficialmente eu tô abrindo aqui pra vocês O meu servidor Ele sempre vai ficar aí na descrição dos vídeos Se vocês esquecerem Ou sair do seu Minecraft o endereço Sempre vai tá na descrição dos vídeos O IP e a porta, né No caso Pra vocês poderem entrar E... Mano Esse servidor aqui É um servidor que ele não fica online 24 horas, infelizmente E também é um servidor aí Que não tem plugins Por enquanto não Porque ele acabou de ser aberto, né, galera Eu acabei de criar esse servidor aqui Foi muito tempo fazendo mapa e tal Mas... Por enquanto Ele vai ser assim, galera Eu vou poder tá abrindo ele com vocês Em live Ou, de repente Algum dia que eu aviso aí no Twitter Ou no Instagram Então é bom que vocês me sigam Tanto lá no site roxo, né Que eu falei pra vocês Que vai tá aí Tanto na descrição Quanto no primeiro comentário fixado Ou em outras redes sociais Como o Twitter E o Instagram Sempre fica na descrição dos vídeos Pra vocês poderem jogar aqui no servidor Meetplayers Certo? Então aquela ali É a logo do servidor, beleza? Aqui a gente tem Bem-vindo ao server Meetplayers Eu tô no criativo Pois eu tenho o OP aqui no servidor, né Claramente sou o dono Mas vocês vão tá no sobrevivência aí, certo? Aqui a gente tem os créditos, né Agradecendo a Ternos aí Que eu fiz no Aternos E também a empresa Meet Beleza? Pra cá a gente tem Um sistema onde vai ter os rankings Beleza? Dos melhores do servidor Eu ainda vou ver Como que eu vou fazer isso daqui Lembrando que eu fiz isso daqui, mano Sozinho, tá ligado? Mapa foi feito sozinho Essas ideias aqui e tal Os minigames Tudo foi eu que fiz, beleza? Foi muito tempo aí fazendo mapa Mas enfim Estamos lançando, né? Que os melhores do servidor Vão ficar aqui, beleza? O primeiro, o segundo e o terceiro Temos também aqui Os mais ricos do servidor Primeiro, segundo e terceiro Tem ali a estátua da minha skin, né? Pra demonstrar que esse server aqui é do Meet Aqui a gente tem um parkourzinho, ó Parkour Complete e ganhe recompensas Como é que funciona, mano? Você pode aqui, ó Tá passando pelo parkour Vamos ver se eu consigo passar Ele já foi 100% testado, beleza? Já testei aqui, ó Quando eu tava fazendo parkour Eu testei É... Mano, eu acho que eu não vou conseguir fazer esse pulo aqui Mas eu testei aí Antes de fazer esse parkour aqui, beleza? E aí Depois que você faz todo esse parkourzinho aqui Chega aqui em cima Você pode aí Tá ganhando 10 coins, beleza? É um sisteminha aí Que a gente vai começar a fazer De coins aqui no servidor Eu gostei bastante dessa logo aqui Ficou realmente parecendo um server Eu fiquei bastante tempo fazendo ela Mas ficou legal Aqui é uma futura loja Por enquanto não tem nada, ó Tá tudo em breve Onde vocês vão poder tá adquirindo kits e VIP, beleza? Então aqui, ó Ainda vai ter um site Onde vocês vão poder comprar Eu ainda vou tá vendo isso daí Aqui a gente tem os minigames, né? Então, como minigames A gente tem o 1 vs 1 O Battle Royale O Dropper E também aqui o Vida Real, beleza? Vou tá mostrando brevemente Eles todos aqui pra vocês, beleza? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Único mostrando esse servidor inteiro pra vocês Cês me digam aí, beleza? Como eu falei pra vocês Não tem plugins Então não vai dar pra tá clicando no bonequinho Pra vir pro minigame Cê vai ter que vir na raça mesmo andando Mas não é muito longe, não Esse aqui é o 1 vs 1 na mãozinha, beleza? Espere o seu adversário chegar E aqui tem uma plaquinha chamada Fight Que que acontece, mano? Cê vai chamar seu amigo aqui pra jogar Ou alguém que tiver aí no lobby do server E aí vocês vão aí, mano, ó Fazer uma contagem aí no chat E começar aqui o PvP Quem for melhor no PvP Vai tá aí vencendo, né? Basicamente, galera Isso daqui não tem muito segredo, não É só isso mesmo Aí aqui a gente tem o Skywars, beleza? É o Skywars na mãozinha também E, Mitty, por que que você não colocou o Skywars normal Com baú, com armadura e tudo mais? Então, mano, isso daí vai ficar só pros kits, beleza? E também porque é mais fácil, né? Sem plugins, mano, ficaria muito difícil Se eu tá reabastecendo toda hora os baús Então, pra mim é melhor aqui Que seja o Skywars na mãozinha É um novo estilo aí de Skywars, né? Então você escolhe uma ilha pra você Né? Cê pode, sei lá, escolher essa ilha aqui E aí você pode chamar alguém O pessoal que tá lá no lobby pra jogar junto com você Cada um ficando em uma ilha E aí vocês vão aí começar a fazer uma contagenzinha Vão começar aí E um tem que derrubar o outro aqui No Skywars, beleza? Basicamente normalzinho aqui Lembrando que futuramente, mano Eu vou tá tentando adicionar plugins Vou tá tentando adicionar um server que não desligue, né? Então, o server eu vou tá tentando deixar ele aí 24 horas no ar Mas por enquanto vai ser assim É o que a gente tem pra hoje Aqui a gente tem o Battle Royale Esse aqui é bem legal É como se fosse um Fortnite ou um Free Fire, beleza? E aí você chega aqui em cima, ó E aqui, ó Espere os outros players e pule Você tá dentro de um avião E aí você tem que pular na floresta lá embaixo, beleza? Quem sobreviver lá embaixo ganha Então, ó Você vai vir aqui Vai pular na água E aí O pessoal que tiver aqui embaixo Vai ter que ir aí, ó Na mãozinha Testar as suas habilidades De PvP, certo? E aí Quem vencer Ó Tem até uns lugares aqui pra se esconder, ó Tem a mina abandonada Também tem umas estruturas aqui, ó Umas casas Você pode tá subindo nas vinhas aqui E tentar ficar Sei lá, mano Ah, você que sabe Você que sabe Qual vai ser a sua estratégia aqui pra vencer Tem outra casinha ali também E aí Quem vencer, mano Pode vir aqui E sair, beleza? Saída, ó Se a partida acabou Você pode sair por aqui É um sistema bem simples Sem plugin nenhum Como vocês estão percebendo Mas eu acho que ficou bem legalzinho Aí agora Por fim A gente tem aqui Ah não Ainda tem o dropper, beleza? Tem o dropper aqui Esse vídeo vai ficar gigante, mano Mas eu preciso mostrar esses minigames pra vocês Você vai subir aqui em cima E aqui no dropper Basicamente você tem que tentar pular na água, beleza? Também foi testado aqui Se você errar Você tenta novamente O problema é que Eu não sei Eu não Eu não Eu não Acho que eu não vou conseguir, véi Mas você tem que cair nessa água, beleza? Você tem que cair exatamente nessa água Eu consegui uma vez E aí eu provei que é possível, né? Pra mim mesmo E agora eu não sei, véi Faz tempo que eu fiz esse mapa Mas enfim Temos aqui também o último minigame Que é o Vida Real Basicamente aqui é um É um sobrevivência, galera Onde vocês vão poder coletar essas árvores aqui Vão poder coletar minérios Construir as suas próprias casas É... Interagir com os outros players aí, né? Sei lá Virar amigo de outros players Fazer suas lojinhas É basicamente isso, beleza? Então, ó Viva uma vida dentro do jogo Bem-vindo ao minigame Vida Real Trabalhe Pegue madeira Colete minérios Crie casas Lojas E etc Basicamente o que eu falei pra vocês, né? Tem diversos tipos aqui, ó De... De madeira Que vocês podem estar coletando Pra construir as suas próprias casas Pra construir os seus comércios Aqui tem diversos Desses minérios aqui, ó Vocês estão vendo só o carvão Mas dentro dessas rochas aqui Tem minérios aí como... Como diamante Ferro Enfim, né? Vocês vão ter que aí coletar E basicamente esse é o nosso servidor, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, ó Se você tá assistindo o vídeo até agora E ainda não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever E pra fazer parte aqui da família dos mitos Você é muito bem-vindo ou bem-vinda Eu vou trazer mais vídeos de server aqui no canal Então se você gosta de servers pro Minecraft P Você vai gostar aqui do nosso conteúdo Já se inscreve e vira um mito Ou uma mita automaticamente E se você gostou desse vídeo Curtiu a ideia aí de ter um server do MIT Os outros servers que eu trouxe aqui também Já deixa o seu like Que ele me mostra que você curtiu E que você quer mais vídeos de top servers aqui no canal Certo? É isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Só não se esqueça Jesus, Shiyama, Fica com Deus E até o próximo vídeo Fui! 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 E aí